A partir de agora eu sou uma felicidade Todos os problemas que vieram de fora desse estádio Aqui, o amor, a união e a felicidade Que vai mandar de agora pra frente Tem hora pra começar, mas não tem hora pra acabar Joga você pra cima do céu É quando vocês Então, quem doer, o caso é Vou ir embora como eu fiz, caminhar de agora Já me perdi, já Eu vou fazer, mas não vou me sair Mas não você vai ter que dar de mim E eu amo quem doer, o caso é Vou ter, vou ter, vou ter o bicharim Vai te chamar, de cabeça gritar E não só tem mais uma boqueira Mas já você vai precisar chegar aqui Pra te tirar do fundo desse poço Que eu serei Serei E não, não, não